Mas pelo menos não tem nada. Repita, butão! Como é que vocês estão? Eu... Tô... Comendo demais! É isso aí galera, o vídeo de hoje a gente vai cumprir um desafio que foi feito por vocês, deixaram nos comentários, que é a gente passar a noite na casa assombrada. Aquele ali é o mais corajoso de todos, a carinha dele. Eu tô levando o bobagem de sucagar. Deixa eu ver. O que que tem mais? O que mais você tá levando pra nós? Tem salsicha pra gente comer, né? O que é isso? Vai ter até churrasco de salsicha? Eu vou comer, aí depois eu vou lá e cago, né? Vocês estão rindo agora, eu quero ver rir daqui a pouco. Tá? Tá acontecendo, a gente tá morrendo de medo de deixar as egos no pasto. Porque é no pasto que fica a casa abandonada. Então a gente pegou as egos, vamos deixá-las dormindo agora por enquanto aqui. até a gente conseguir resolver esse mistério. Olha, a única arma que a gente tá levando é o fértil fazer salsicha da abeia. Então vambora? Bora, infelizmente. Bora, né? É. Tô morrendo de medo da moral. Então vambora, abeia. E hoje nós vamos? Minha arma é a força. A força. Uh! Você tá levando um carrinho? Ah, eu tô necata lenha, né? Você falou que mudei agora. Me leva no carrinho? Tá murcho, meu Deus, velho. Tá. Oh, mano. Não tô com medo. Não, tá. Porque tá de dia ainda, imagina. Ó, vou acender a luz aqui só pra ver se tá funcionando. Bora, Toninho. Bora, infelizmente, né? Não tô com o recente muito, muito bom que vai dar certo. Pelo menos a lanterra tá funcionando. Eu não gosto de escuro, não. Eu já vou adiantar meu corpo pra mim não ficar no escuro. Já vai tacando. Vou rompendo, vou rompendo. Vai na frente, abeia. Vou pegar minha defesa. Vem pra tu ver. Eu põe isso aqui e isso aqui você mata quem? Não é a formiga. Você matou a abeia. É, pode ser. Falou nisso. Põe esse ferro aqui antes que você machuca. Vai queimar o ferro com madeira. Como eu sou bom de mira. Os caras viram só alguém. Então acerta aquela árvore lá, deixa eu ver. Vamos ver, ó. Tô com a luz lá. Vamos ver, abeia. Pera aí, pera aí, pera aí. Segura aqui, entendeu? Não, aposta. Aposta, né? Acerta lá, abeia. Ah, não. É gracinha. Puta! Errou tudo. Não, acertou. Não, acertou. Vamos chegar lá antes que anoitecer. Porque eu quero acender minha fogueira antes que fica de noite. Olha aqui. Aí já tá me catando ali um pouquinho de lenha no caminho. Chegando na casa. Olha, até o clima já mudou. Até o clima já mudou. Até o clima já mudou. Quer comentar na frente? É lógico. Então vai. Vem comigo. Nossa, olha só. A primeira vez que tá entrando aqui. É verdade, o Antônio não veio aqui ainda não. Eu vou carregar esse... Boa, Antônio. Isso tá igual o Resident Evil mesmo. Você vai achando as... As armas. O Abel pegou um azulejo. Não, Abel. Aí não. O Abel vai dar uma azulejada na cabeça da assombração. A última vez que a gente veio aqui, chutando de osso. Não é cabuloso? Olha esse cheiro, véi. Olha esse cheiro. O cheiro é forte mesmo. Mas pelo menos não tem nada. Cuidado. Beleza, galera? É aqui que a gente vai passar a noite mesmo. Aqui dentro. Aqui dentro. Não põe a salsicha no chão, hein? Abre. Ó, lógico que não, mas fica ativo. Perder a minha salsicha. Vamos ficar nesse combo aqui mesmo? Com certeza? Acho que é melhor, véi. Aqui a gente tem uma saída pra cá, se precisar. Se precisar, sai pra lá, entendeu? Correndo. Abre essa janela aí. Não é? Pra gente abrir a janela? É ótimo. A gente tem mais dificuldade lá fora. Ah, dá um chupão ali fora? Se quer, você entra ou não? Não. Dá um chupão ali fora. Tá foda aqui. Aqui tem outro cômodo também. Tem um carrinho de mão. Eu não tinha visto. É. Aqui. Ó, tem outro cômodo aqui. Dá pra gente pôr isso aqui no chão e sentar em cima. Dá mesmo, véi. Vamos ver isso? Caiu ali, véi. Sem querer. Eu arrumei esse aqui que a gente pode botar no chão e sentar em cima. Ó, boa. Vamos ficar aqui então, nesse? Nesse aqui que você imagina. Ah, agora não precisa abrir assim mais. Não precisa abrir não. Vamos ficar aqui ó. Ninguém nunca foi nesse combo aí não, véi. Vai entrando. E ó, me ajuda aqui. Vamos botar pra gente sentar, vai. É mano. O que que foi? Vamos abrir a janela. Segura. Coloca aqui. É. Não passa aqui. Não, mano. Vamos deixar aqui. Ai ó. Aqui não pode sentar. A gente pode fazer a fogueira aqui na porta aqui, né? Pode ser. Só tem que tomar cuidado pra ela não espalhar pro pasto, né? Mas tem que tomar cuidado. Obrigada aí. Cadê? Cadê? Tá fazendo a fogueira. Hoje eu tô cagando de medo. Acho que era bom achar tipo uma estelha. Tá fazendo ela. Grande. É, oi tô fazendo uma baneira aí. Quebrou a janela. Rote na onda aí ó. Aqui tá bom já, tá bom. Aqui tá bom já. Aqui tá bom. Biel, você vai procurar mais telha também? Vou. A cerâmica também serve. Serve, tijolos. Tijolos aqui também ó. Vamos lá. A nossa churrasqueira vai ser aí. Ô Biel, não vou andar. Ô, não separe. Sem breve. Por quê? Eu sozinha vai ser pior. Sozinha é mais foda. Ô Biel, vai por aí que eu vou por aqui. Tá bom. É, vai Biel. Tem duas cerâmicas grande na entrada que eu vi na hora que a gente chegou. Até duas delas jogas. Vocês vão pegar lá? Vamos lá pegar lá. Nossa, essa aqui. Sobou todo mundo junto, né? É, é. Você separa assim, você vai. Vai, velho. Aí é só uma dela que vai resolver. Ela tem que quebrar? De rocha mesmo. Pega ela direitinho, senão deixa quebrar. Você consegue levar sozinho? Ah, eu levo. Vai. Nossa, bem. Tem um barulho fora. Vai primeiro. Ah, tem um monte de telha aqui, ó. Ó. Acho que a telha é melhor que a cerâmica, você não quer quebra fácil, não. Quebra, não. Isso aqui é pra selanar, pô. Tá, beleza, então. O cara é rainha, não é melhor que a cerâmica. Daí meu pai vai xingar nós, se quebrar estranho. É, deixa aí, vai. Pega aquela telha lá, pra nós, Antônio. Debaixo aqui, assim, ó. Tá. Temos galinha. Tem um trem fedendo aqui, de novo, trem fedendo. Tá muito estranho esse aqui, velho. Será que tá uma coisa? Na moral, tô quase desistindo pra fazer a fogueira. Tô com medo. Ah, sei lá, tô com medo. Ah, sem luz é pior, sem estranhos tudo descarrega. O quê? Você tá com medo de quem? Fazer, sei lá, velho. Tô com medo. Tá com medo de pegar fogo no passo? É. Ah, deixa ser bobo, rapaz. E se pegar, ele vai juntar sempre, ó. Não, mano. Se pegar o rio, tá ali. Tá zoando. Oi? Se pegar o rio, tá ali. Aham. Tô brincando, é. Mas não passa, não. Você quer com Cristo. Ah, aqui é terra. Mas tem que achar mais lenha, Antônio. Vamos lá procurar comigo? Vou, bora. Já que fez um, moço. Procurar lenha. No meio com o celular. No meio com o celular pra ele aí. Não, pode. Pode deixar. Aliviado, olha só. Tá vendo aquela árvore lá, ó. Hã? Olha que caralho. Pô, ela que que é boa da última vez que a gente teve aqui. Tem uns pau ali no chão. Boa aqui pra pegar aí, hein. Ai. Tensão primário, ó. Esse aqui tá mais grosso. Ah, mas não tem nada pra deixar mais suco. É. Esse aqui tá ali, né. Uso tá solto. Dechou, deixou. Oi? Dechou um monte de água, né? Acha a cor, está dentro? Ué Boa Boa Aque lixo Aque lixo Boa time, pô, já espeta a salsicha já, véi. Deixa eu limpar o espeto aqui, ó. Fira aqui, Lúcio. Vai me dando um pouquinho. Vai assim mesmo? É, né? É. Mas depois que eu te fiz de tirar. Assim, depois de pelo menos começar. É verdade. Ah, então vou fazer assim, melhor, né? Ainda raro que o fogo tá lascado aí, né? Não, mas agora não vai parar tão fácil, não. Não, não. O fogo tá lascado mesmo. Aí, ó. Assim é bom. Assim, ela fica firme. O espeto não tá assim. Firminho, mano. Tá ali? Tá ali? Limpinho. Ah, mas fiz assim que o fogo estereiza. O fogo estereiza. Vai aí, vai olhando aí, pô. Xaxixa é perdigão. Ele já tem que estar entrando aqui. Não, não faz sentido. Não, não faz sentido. Não, não faz sentido. Lúcio tá forte, filho. O que você acha? Nossa, cara. Quem não tá ali? Dez. Oh! Pegurado aí, abê. Pegurado aí, abê. Caralho. A abê é pendorreiro. Ah, não. Tô peidando aqui de cagar. Não, fica a força, escuta. Tá. Tão 10 horas. Tão uma sentada aqui, minha vida quase morrendo. Ó. Ó, que tá doido. A luz de fogueira. Tão uma sentada aqui. Não. Tão uma sentada aqui. Ó, o outro. Tá assim. De bom. Já já vai te apertar. Já. Tô que a mão na minha mão. Vamo com a rapatinha aqui, ó. Lusa. Tão uma sentada. Como é que a linguiça... Como é que o negócio já tá? Certinho. Faz um jeito. São lá de cada uma tourada já. Nossa, eu sei. Mas... Olha como é que tá? Tá bom. Tá bom, não tá? Quem vai comer? Eu. Eu quero. E a seada aí? Por que que você não vai comer? Passos mal. Você tem alergia? Uhum. E ninguém avisou. Não, mas a gente pode fazer um combinado. É, galera. Aquela salsicha... Essa tá bom. Delícia. Não, Antônio? Tá bom, mas... Tá quente essa aí também? Tá demais? Que que não vai amar? Nossa. O que eu vou fazer com os fãs? O que eu conheço de hug é esse aqui. Tá boa, não. Tá bom, viu? Pela ordem? Pega nas beiradas. Pega uma ponta em cada mão, só vai rodando ela que não esquenta a mão. Pega outra mão. Aí! Funcionou? Funcionou. Nossa senhora. Agora é a minha vez. Segura o espeto. Sobrou alguém. Sobrou. Cara, eu não amei, né? Coitada. Vai chupando esse ciclete, né? Até hoje. Sobrou mais? Não sobi rápido. Sobrou. É uma pra mim ou você? Não, não sei, cara. Vai chupando. Não. Não, não é? Jogou algum campeão assim. O que que é isso? O que que é isso, velho? O que que é isso, velho? Que barulho é esse? O que que é isso? Espera, espera, espera. Foi lá fora, espera, foi lá fora. Para, velho. Olha lá fora. Alguém fez esse barulho inamorável mesmo. Mano, que isso? Que barulho foi isso? Que que foi isso, velho? Na moral, velho? Vai, cuidado. Cuidado, cuidado, papi. Mano, foi alguma coisa lá fora, velho. Mano, mas eu só vou se for todo mundo, Abel. E agora vou lá? Não, tem que ir todo mundo, velho. Fica, sei lá. Agora vou arrarrar, Abel. Tem que ir todo mundo, velho. Não, na moral, você vai comigo. Você também, Gabriel. Pelo menos vocês dois. Não, vai todo mundo. Você vai ficar aqui sozinho também. Bora, Abel, vai. Passa aí. Passa aí, Abel. Passa aí, Abel. Passa aí, Abel. Não, pode ir com o telefone, você elimina também. Mano, velho. Mano, tem outra árvore quebrada. Para, para, Abel. Vamos lá ver, vamos lá ver. Não, 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 não. Por que não? Pera aí, pera aí, pera aí. O que foi? De lixo aqui. Pertinho aqui. De lixo? É. Para, Abel. Vamos lá ver esse tempo. Que isso, Mano? Foi do lado de cá. Vamos lá. Que isso, velho? Não, 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 não. Sei lá, é acusado? Não, vai. Não, vem todo mundo, mano. Mano, tem duas. Vamos lá. Seu, você, você mistura. Qual é o que existe ali? Essa aqui, ó. Olha. Mas, hein, velho. Ela estava agora rara aqui ainda, não estava soltão. Não, vai fazer aqui, ó. Vai aqui? Vai fazer aqui, ó. Vai aqui? Não. Corre! 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 Que isso? Que isso? Cuidado, cuidado! Cuide dele como cuidou Que isso, velho Coda no pescoço, boa cavalo de rua